Minha cabeça perguntou, oh, será que isso é reggae, rock, show, rap, do rock, do rock, do rock, do show de paiado? O parecido mesmo é com reggae, mas na verdade isso deveria ser o blue, menina eu gosto de você, pois com você eu danço short, eu danço reggae, e com você pro perto tudo é mais leve, e com você pro perto tudo me parece tão azul, menina eu quero te falar, pois com você eu sei, não tem problema não, A gente dança reggae, short e baião, e não importa se é reggae, rock, rock, É o chato reggae blues Minha cabeça pergunta, oh, será que isso é reggae, rock, shot ou rap? Isso tá parecido mesmo, é com reggae, mas na verdade isso deveria ser Menino, eu gosto de você, pois com você eu danço shot, eu danço reggae E com você, pô, pé, tudo é mais leve E importa se é reggae, rock, rock, estate ou blue Menino, eu quero te falar, pois com você eu sei, não tem problema não A gente dança reggae, shot e baião E importa se é reggae, rock, rock, estate ou blue I am I ho, I am I ho, eu chato reggae blues I am my I am my I am my A chão de reggae blues I am my I am my I am my A chão de reggae blues I am my world I am my world A shorty reggae boys Minha cabeça perguntou Ou será que isso é reggae, rock, short, or rap?